Oi, gente! Temos atualizações aqui pra vocês, mas deixa aqui, né, falar com vocês primeiro. É um feliz 2023 pra todos nós, primeiro vídeo aqui do canal desse ano, né? Dê uma sumida, dê uma sumida, mas estou de volta. Eu vim mostrar algumas atualizações aqui pra vocês, como é que tá aqui a obra, a reforma, na verdade. A obra, né? Sei lá. Então, meu marido acabou de fazer isso aqui, hoje ele tá em casa, é segunda-feira. Ele já foi trabalhar, mas já voltou, né? Então, aqui ele fez esse contrapiso aqui, no caso, acho que vai botar piso aqui, né? Ali faltou, gente, olha, faltou material, só esse cadinho aqui pra poder terminar esse pedaço aqui. E esses pisos aqui, quebrados, ele botou que é pro cachorro não ficar pulando aqui, mas não adiantou nada, gente. Porque, olha aqui, tá vendo? Isso aqui foi o Teodoro, como sempre, pulando aqui. Aí, isso aqui tá solto, né? Pra ele não poder pisar, mas não adiantou nada. Ele pisou da mesma forma. Aí, aqui, o muro já está chapiscado. Ele subiu mais uma fileira aqui de tijolo pra poder fixar o chuveiro, né? Vai ficar esse chuveiro aqui, aqui na piscina. Aqui faltou tijolo, material, no caso, né? E tem que comprar pra poder fechar isso aqui, pra poder chapiscar o resto do muro. Aí, aqui, a bomba, enfim, ali ele fez aquela coisinha ali pra tampar a bomba quando chover. A piscina continua, continua não, tá? Dessa forma, porque a gente, como eu falei, né? A gente tá utilizando a água dela pra poder lavar a quintal, por enquanto, né? A gente tava esperando, tá esperando o meu marido arrumar ela, pintar, na verdade, né? E, porque o verão já chegou, né, gente? E o verão aqui no Rio é de lascar o cano, né? Então, tem que tá... Mas a gente também limpa ela e a gente tá utilizando de qualquer forma, quando faz muito calor. Só que agora ela tá... A gente tá usando só água mesmo pra lavar o quintal. Por enquanto, essa água não fica parada, tá, gente? A gente sempre tá... Sempre que chegar água, a gente bota a mangueira aqui e ela vai renovando. A gente balança ela, por causa da... Tá bem, né? E aqui também, ó, tá faltando rejuntar, né? Esse piso aqui, nem falei, tá quebrado, porque enquanto não fiz a parte dali, vai continuar quebrando. Aqui, a gente ainda vou lavar o quintal. Isso aqui foi um cachorro que passou mal. Tem que lavar aqui. E aqui tá assim, ó, gente. Tem que rejuntar, como eu falei, né? Essa parede aqui que tava caindo, meu marido consertou. Aí, aqui, ó. Como eu falei, já falta o rejunte. Ó. Aí, aqui... Ele fez esse... Esse murinho aqui, pra botar essas areias aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Porque não pode fechar tudo, porque tem plantas, né? E precisa de água, precisa dessas coisas, né? Então, a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui. Isso aqui é mexido de teodoro. Como sempre, os outros cachorros são tranquilos, gente. Mas teodoro é complicado. Aí, aqui tá assim, tá vendo? Tá suja mesmo, como eu falei. O muro tá chapiscado. Ele chapiscou do outro lado também. Aqui, continua tudo na mesma. Mas é a próxima etapa que ele vai pegar. É, vai ser aqui. Tá tudo limpinho, tá vendo? Ele limpou aqui. Vai ser a próxima etapa que a gente vai pegar aqui, se Deus quiser. Aí, aqui... Tem um pisca-pisca. Eu falei que ia botar. Aqui, também tem pisca-pisca. Mas eu vou tirar hoje, gente. Já vou tirar. Enfim. Aqui, também, continua tudo na mesma, tá? A parede. Por que não deu, gente? Não deu mesmo pra... Pra tá fazendo, não. Vocês desculpem, tá desfocando. Eu nem tô vendo direito, porque eu tô aqui no sol. Olha como é que tá o tempo hoje. Azuzinho, gente. Azuzinho. Sem nenhuma nuvem. Sem nenhuma nuvem, não. Tem uma nuvem lá no finalzinho. Lá, ó. E vamos ver se vai chover, né? Porque verão é assim mesmo, né, gente? Aí, eu tô... Esse barulho que vocês estão me ouvindo é da panela de pressão. Tô botando... Botei um feijão no fogo. E daqui a pouco eu vou no mercado, né? Normal. Mas, enfim, gente. Tá muito quente hoje. Muito quente. Não sei nem quanto de graça tá fazendo. Com certeza, mais de 30. Mas, é isso, gente. Tá? Depois eu volto aí pra falar com vocês. Ó. Ó. Ó, aqui, como eu falei, botei o feijão no fogo. A coisinha aqui tá ok. Né? Tá tudo ok aqui. E é isso. Gente, eu esqueci de mostrar também. Ó, ele botou o rodapé. Também aqui, ó. Botou aqui também, ó. Rodapé, tá vendo? Fora, fora. Pela no final, botou o rodapé. Aqui também. Botou o rodapé aqui, ó. Né? Ó, isso. Acabei de botar uma roupa pra lavar agora. E olha, gente, eu tenho um mundo de roupa pra lavar. Um mundo de roupa. Aí eu vou lavar agora as mais duas máquinas. E amanhã eu vou lavar roupa de cama. Pedredom, coberta, né? Sol. Né? Ó, isso. Todoro, Tico. Tonha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Coisa linda. Vem aqui, cara. Todoro. Nonó. 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 Tá desfilando? Luz na passarela que lá vem ela. Coisa mais linda, filho. Agora eu tô aqui, gente. Acabei de almoçar com a dor no rosto, mas o negócio dá sendo ziti, né? Agora eu tô descansando porque o almoço, a Flávia tá lavando louça. Botei, como vocês viram, botei uma roupa pra lavar. E agora eu vou descansar um pouquinho aqui. Eu já fui no mercado, nem mostrei pra vocês, né? Mas eu fui muito rápido porque é muito calor, né? Aí eu quis vir logo embora. Ninguém merece. O tempo tá assim, ó. Tinindo. Não, agora assim não tem nenhuma nuvem. Não tem nenhuma nuvem. Daqui a pouco eu vou tirar ali aquele pisca-pisca ali. Vou tirar o da árvore também. E aqui a gente segue morrendo de calor. 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 Né, Teuzito? Então, gente. Esse ano eu decidi que eu vou postar mais vídeos. É porque eu tava um pouco desanimada, né? Mas enfim. Mas agora eu voltei. E pretendo continuar aqui, né? No canal apareci mais vezes quando eu tava bem no começo. Teve uma época aí que eu voltei. E eu fiquei bem ativa aqui no YouTube, né? Mas agora eu tô voltando. E é isso, gente. Então, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever também. Ativar as notificações. Compartilhar o vídeo. Vai ter muito conteúdo legal. E é isso. E aqui sigo com dor de cabeça. Normal, né? Meu normal. Só pra vocês terem uma ideia do tanto de roupa que eu lavei. Isso aqui. Aqui. Tem mais ali. Aí aqui a gente já tá no outro dia, né? Já estamos no outro dia. E já tá praticamente tudo seco, né? Mas daqui a pouco eu vou recolher e agora eu vou tomar um café. Bom dia pra todo mundo. E aquilo ali é o que me espera, né? Tem garrafa aqui, ó, pra encher. Tem a garrafa que eu não garfinha do meu marido que ele leva lá pro quarto. À noite. E aquela louça ali está me esperando. É uma das coisas que eu... Que eu não gosto de fazer em casa. É lavar louça, gente. É lavar louça. Eu não gosto muito de lavar louça, não. Se eu pudesse, eu teria uma lavadora de louça. Se eu pudesse. Mas aqui em casa, é... Não é aqui em casa, no caso. É pra poder economizar a luz mesmo, né? Porque o valor da luz é complicado, né? Então, como puxa muita luz, fica muito tempo ligado. Usa muita. É negócio de água quente. Puxa demais. Então, eu já descartei isso da minha vida. Mas eu confesso que eu já pensei, sim, em ter uma máquina de lavar louça. Lavar roupa eu tenho. Mas, por causa do consumo, né? Não tem condições. Não tem condições mesmo. Tem que ser na base da mão mesmo. Do muque, né? Vou fazer meu café aqui. Ainda estou também aqui com a decoração de Natal, né? E aqui, ó. Papai Noel, as coisinhas aqui embaixo. Tem um bonequinho aqui também que eu botei. Papai Noel, né? Aqui também, ó. Tá tudo aqui. Na mesma forma, o pisca-pisca eu já tirei. Mas a decoraçãozinha ainda tem aqui também. Eu ainda estou aqui. Ainda está aquele Feliz Natal lá na porta também. Minha casa está assim bagunçada. Eu já vou arrumar também. Dar um jeitinho aqui. Tirei o tapete para lavar. Inclusive, eu não sei nem se eu vou botar ele aqui. Gente, ele está tão feio, tão acabado. Que eu estou querendo comprar outro. Mas também não agora. Porque como está muito calor aqui no Rio. Então, eu acho até mais viável ficar isso aqui. Porque aqui fica muito fresquinho. Né? E também é aquele tapete ente de pedra, de areia, de tudo. De pelo de cachorro, não dá. Aí é isso. Mas eu vou tirar. Acho que eu vou tirar hoje, gente. Porque a tradição é o dia 6, né? Porque dizem, né? Mas eu não acompanho muito tradição, não. Pelo menos depois que eu me converti. Eu não acompanho muito tradição, não. Né? Mas eu acho que eu vou tirar isso aqui hoje sim. Porque para mim já acabou. Já passou Natal. Já passou ano novo. E vida nova. E ano novo. Então, eu vou retirar daqui a pouco essas coisinhas aqui. Natal. Vou guardar. Ver se final de ano. Agora, no Natal desse ano de 2023, eu consiga comprar uma árvore para mim. Né? Porque a minha está muito velha. Por isso que eu não armei. Mas é isso. Eu vou lá em cima, lá no quarto. Eu vou agora abrir a janela lá. Porque está muito calor aqui. O dia hoje está bem bonito. Tem essas nuvens aqui. Um ventinho. Está ventando. Um ventinho bom. Um borboletinho ali. Não sei se dá para vocês verem. Ali. Não sei se dá. Mas, enfim. Então, ventinho muito bom. Parece que se venta de chuva mais tarde. Eu espero que seja, né, gente? Mais uma chuva. E eu reclamava tanto da chuva. Hoje em dia, eu quero que chova. Porque aqui a gente já acorda com o sol para cada ser humano. Para cada carioca, né? Que a gente já acorda. E é isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está o meu quarto. Não reparem, tá, gente? Está uma bagunça. Porque eu ainda não arrumei nada. Eu vou ali. Bom dia. E eu vou arrumar também. Tem muita coisa para fazer, né, gente? Eu acordei ainda agora. E eu vou dar um jeito nesse quarto aqui. As roupas aqui. Flávia espirrando aqui de fundo. Porque no quarto dela, que é aqui do lado. Não sei se vocês ouviram. E o banheiro também. Tudo aberto aqui. É isso. Eu não estou aparecendo para vocês, gente. Porque eu acabei de acordar. Não estou assim com aparência. O cabelo não está dos melhores, não. E eu ainda estou de pijama. Mas ela espirrando lá. Eu vou descer aqui e vou fazer um cafezinho. Agora que eu vou chamar ela para tomar um cafezinho comigo também. Olha a sapatinha do Teodoro. Ele está embaixo do sofá, gente. Donó. Teodoro. Tudo escuro. Dá para ver. Está aqui embaixo. Olha a sapatinha dele aqui. O Tico. 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 Aí vocês falam assim, gente, é Tico, é Tinho, é o quê? Esses cachorros aqui de casa têm muito apelido. Ai, é Tico. Tem muito apelido. Agora tem Tico Liro. Tem Tico Tico. É muito apelido, gente. Eu adoro aqui dormir. Está desfocando. Eu adoro. Tudo preto. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui a outra pata dele. Brincadeira. Então, gente, acabei de almoçar. Agora estou aqui me hidratando. Apesar que eu não gosto de água. Mas tem que beber, né? Aí eu vou aqui beber pelo menos até a metade que a gente está no meu dedo aqui. Vou tentar beber isso aqui. Horrível. É ruim, mas é bom, né? Ai, não sei como é que vocês podem gostar de água, sinceramente. Tem uma mosca aqui chata pra caramba, enchendo o saco. Brincadeira. Olha, gente, acabei de tirar os bonequinhos. Tá tudo aqui na sacolinha, tudo pro final de ano. Gente, eu já devo ter esses bonequinhos. Já tenho uns 5, 6 anos, gente. Foi antes da pandemia, né? Aí eu já tinha esses bonequinhos aí que eu vou levar lá pra cima, botar dentro do meu guarda-roupa lá e deixar lá até agora, final do ano. Eu espero que eu use e utilize eles de novo numa árvore de Natal nova, né, gente? Porque eu já tô lutando pela árvore de Natal nova já tem um tempo. A árvore de Natal é tão cara, né, gente? Eu também quero comprar do jeito que eu quero, né? Do jeito que eu sempre sonhei. E o negócio, a bicha é cara, né? Então eu vou lá guardar essa aqui. Já tirei tudo. Tudo já sem os enfeitinhos, né? Na mesa tinha. Tem uma ali. Aí eu vou tirar também agora. E é isso. A sala continua desse jeito. Vou trocar isso aqui. Vamos ver o que que eu boto aqui, gente. Porque meu sofá tá muito sujo. E eu tava esperando chegar agora o verão pra poder limpar ele. Porque ele tem que, ele ficar meio úmido, né? Tem que secar. E aqui como é quente, aí vai secar rapidinho. Eu tava esperando chegar mesmo o verão pra poder mandar limpar ele. Agora eu deixei lá guardar isso aqui. E vou lavar a louça do almoço. Aquela louça que tinha, que eu mostrei pra vocês antes, a Flavinha lavou. Então, ela saiu, acabou de sair agora. E foi resolver umas coisas da vida dela aí. E eu vou pegar a louça do almoço agora. Já almocei. Enfim, já botei a comida dos cachorros também. Porque aqui em casa os cachorros comem duas vezes, né? Não é aquela quantidade, aquela quantidade grande, né? É como se fosse uma e eu faço a medida, né? Põe um pouquinho agora e boto o restante na hora da janta, né? À noite. Então, é isso, gente. Eu vou lá guardar isso aqui. Então, gente. Eu vou lavar esse pouquinho de louça aqui que foi que ficou do almoço. Mas antes eu queria... Eu queria... Antes não. Eu vou conversando com vocês. O que acontece, gente? Eu tô numa fase... Eu entrei numa fase da minha vida. Eu tô até meio assim... Eu não sabia que ia chegar essa hora. Mas a gente tá pra preparar, né? O que que acontece, gente? Eu estou entrando na menopausa. Pois é. Estou entrando na menopausa e eu tô sofrendo as consequências disso. E... E tá sendo um pouco difícil pra mim, mas eu tenho que me acostumar. Porque a minha última... Minha última menstruação, ela foi no finalzinho de setembro. E ela não voltou mais. E desde então, eu tenho sentido já o baque da menopausa, né? Eu não estou definitivamente na menopausa pelo que eu tô vendo. Tendo que eu tô buscando pra entender, né? Eu estou entrando na menopausa. Minha menstruação não vem mais. Eu sei que ela vai voltar. E não sei quando, mas ela vai voltar. Uma hora ela vai voltar. E eu tô sentindo os sintomas, como eu já falei. Eu tô sentindo muito, muito, muito calor. Gente, é um calor inexplicável. Acontece mais quando eu vou dormir. Durante o dia, acontece. A noite também, assim. No dia a dia, acontece. Mas a noite é complicada. Eu não sei mais o que eu dormi uma noite inteira. Não sei porque eu sinto calor e eu sinto frio. Eu sinto calor e eu sinto frio. Né? Eu estou com muita, muita irritabilidade. Muita mudança de humor. E isso tá acabando comigo, sabe, gente? É complicado pra mim. Mas é isso. E vou procurar o médico, sim. Pra conversar, pra ver o que que eu posso fazer. Pra poder diminuir esses sintomas, né? Calor muito forte, gente. É complicado. É muito calor. Eu sou demais. É uma sensação muito ruim. E eu, como eu falei, vou procurar um médico. Mas eu tenho medo. Porque eu vejo tantas pessoas falando de remédios sintéticos, né? Que mais pra frente pode provocar aquele tipo de doença. E eu tô fazendo reposição hormonal, sim. Mas com chá de amora. E que minha mãe me recomendou. Porque ela usou muito. E deu certo pra ela. E eu tô usando. Inclusive, eu tenho até que essa semana não tomei. Semana passada eu não tomei porque acabou. E eu tenho que... Eu vou num... Num lugar aí. Que... Ah, eu acho que não. Eu vou num lugar aí. Que é... Meu amigo mora, né? Vou na casa do meu amigo. Que lá tem um pé de amora. Eu vou pegar umas coisas. E vou fazer esse chá. E eu põe na geladeira e vou tomando. Sabe? Tá amenizando? Um pouco só. Mas... É complicado, gente. É muito difícil. Às vezes eu tô nos lugares. Tipo, eu tô na igreja. E sobe aquele calor horrível. Não é que sobe. O meu começo é pelo pescoço, sabe? A minha vez tomando o meu corpo todo. E quando eu beijo, já tô lavada de suor. E depois passa do nada. E quando eu estou dormindo, né? Que o ventilador tá ali em cima. Eu sinto muito frio. Muito frio. Aí eu vou, me cubro. Aí daqui a pouco eu tiro. E o cobertor é complicado, gente. É muito difícil. E eu queria estar dividindo isso com vocês. Porque já vem todo mundo, né, gente? Essa fase chega pra todas as mulheres. Tem mulheres que falam que não tem sintomas. Passa batido. Mas comigo, eu queria que eu falece com vocês. Eu tô nessa fase da menopausa. Pra entrar na menopausa. E é isso, gente. Gente, pra quem não sabe, eu tô com 48 anos. Né? Faço 49 esse ano. Faço em abril. E já tá na verdade mesmo, né? Comecei 48. Tô com 48 ainda. Mas comecei a lista de setembro. E é isso, gente. Então é... Gente, que a mulher, né? É complicado. Muito praticado. Então é isso. A minha irritabilidade, a minha mudança de humor, tá? Punk, tá difícil. Até pra mim mesmo. Às vezes eu não me aguento. Mas o pessoal aqui, de casa, já comecei, já parei, já comecei. Eles entendem. Eles até ficam rindo quando a gente tava suada dentro de casa. Quando o marido ficam muito suada. E... É isso, gente. Eu vou levando, né? Vou levando, tô levando. Vamos ver até quando isso vai... Até quando isso vai durar. Eu espero que passe logo. Eu espero. Porque... Já pensou? Você já tá num... Você já mora num... Num lugar super quente, que é o Rio de Janeiro. Inclusive ela tá saindo quente aqui, ó. Já tá armando chuva, eu acho. Você já mora num lugar quente. E você já dorme, porque a gente não tem ar-condicionado. Devido a energia, né? Que é cara. E... E você já tem que passar por isso também, né? Calor junto com o seu calor. É muito difícil. Aí às vezes eu corro pro banheiro, vou tomar um banho. Mas parece que não adianta. Sabe? É muito difícil. Então eu queria relatar isso com vocês. Tá? Quem aí tá passando por isso também. Difícil, né? Só quem passa é que sabe. Mas é isso. Vamos acabar aqui de arrumar minha cozinha. Gente... A recomendação do dia. Esse filme, gente. A Queda. Gente, assistam. Assistam. É um filme muito, muito, muito bom. Tem muita adrenalina. Quem tem medo de altura, então, assim, é... Se arrisque. Pra assistir, aí é de você. Porque eu morro de medo de altura. E eu assisti esse filme. E, gente, eu praticamente passei mal, entre aspas, tá? O filme inteiro. Eu tenho muito medo de altura. Muito medo de altura, gente. Esse filme é maravilhoso, gente. Tá ali, né? Ele tá na Prime. Ele tá pra alugar por R$14,90. Só o que acontece? Eu não aluno, né? Esses filmes, assim. Porque além de você pagar a tua assinatura, no caso. Você ainda tem os filmes bons. Você tem que pegar e pagar pra assistir. Quer dizer... Aí, o que que acontece? Meu irmão pegou e me emprestou o pendrive dele. E pelo pendrive dele, eu assisti esse filme A Queda. E assisti também o Top Gama Verique. Gente, que é maravilhoso também. Outro filme que eu recomendo demais, tá? Então, eu só passei a mesma aqui. E pra mostrar pra vocês. Porque eu tô aqui zapeando pra ver algum filme, né? E... E me deparei com esse aqui. Eu falei, ah, eu vou mostrar pro pessoal, né? Que tá procurando um filme pra assistir. Mas ele é muito bom, gente. E eu acho que ele não tem na Netflix, não, tá? Ele... Acho que ele só tem na Prime. Eu não tenho certeza. Mas acho que não tem na Netflix, não. Tá? Mas recomendo muito, gente. É muito, muito bom. Assistam. Vocês vão gostar. Então, gente. Fim de tarde por aqui. Não consegui achar nenhum filme pra me ver. Rodei, rodei. Nada. E o tempo tá assim, né? Vamos ver se vai chover. Tá muito abafado. O verão é assim mesmo, né? O dia faz aquele calorão. E a tardezinha, a noite chove. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu... Seu like, né? Deixe seu like. Se inscreva no canal também. Ative as notificações. Tá? E também compartilhe o vídeo, né? Porque aí me ajuda bastante. Tá? Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. E até os próximos vídeos. Tchau!